Aqui, aqui com a Dona Maria Alves, Dona Maria Alves da Conceição, a idosa, foi, na verdade hoje ela perdeu o levar o dinheiro dela. Como é que foi, Dona Maria? Fala aqui pra gente. Bom dia. Não, eu ia daqui pra lá, né? Aí um homem ia na frente, e o outro ia atrás dele, né? Ela não conhece. Aí a bolsa dele, ele ia com um bolo de dinheiro dentro de uma sacola, não sabe? Aí foi, caiu no chão. Aí foi, digo, moço, seu pão e seu saboso caiu bem aqui no chão, saboso. Aí ele foi, voltou, apanhou, né? Aí o outro, só é, rapaz. Aí foi, sei lá, de confiança, a mulher, porque achou esse bolo de dinheiro dentro dessa sacola, bem aqui, e lhe entregou, foi, se eu não lhe entregava. Aí ele, quando ela encostava aqui na morena, ali, aí encostava na morena. Realmente ele derrubou o dinheiro no chão? A bolsa dele, o saco dele, nossa, um saco. Tinha o dinheiro. Ele disse que tinha o dinheiro dentro. Aí, aí fomos montar lá na morena. Vamos já, vamos aí. Aí, ele foi e disse pro rapaz, só aqui o fulano, pega esse papel, sai numa loja que tem bem ali. Vai numa loja. Vai numa loja. A senhora tem que ir ao hospital, antes de qualquer coisa, tomar um bebê. Mais alguma coisa que me chamam aqui. Mas tá tudo resolvido aqui, tá bom, já tá tudo resolvido. Aí a senhora vai, ele vai me ajudar também. Porque é pra isso que ele, que ele veio aqui, foi pra me ajudar, tá bom? Ele vai me ajudar. Só vai não conhecer o, o elemento? Não, ele não é daqui, mas ele não é daqui, não. Vai tomar um ladinho, vai. Tome água logo, come água. Aí, deixa eu acabar contado aqui, por favor. Não, não, não. Não, não. Não, não.